Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, já peço a vocês que deixem seu joinha, compartilhem, ativem o sininho em todas. Hoje eu trago para vocês novamente a loja Paraíbas Utilidades, tá? Vou estar mostrando aqui um pouquinho para vocês, tá? Não esquece, pessoal, de compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas, tá? Não esquece também de deixar seu comentário, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Elisângela, você está no canal Divulga Aqui. Pessoal, olha só esse paredão, gente. Olha, tem aquelas bacias ali. Olha só, meus amores. Esse aqui está R$3,99. Esse aqui R$3,99. Coloca água. Olha esse aqui, R$3,99. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá? O telefone da loja, tá bom? Olha as bacias, olha. R$3,50. Pessoal, é boa, viu? Aqui tem muita coisa. Olha essa jarra. Essa jarra aqui está R$14,00, tá, meus amores? Tauba. Saleira, ó. Está R$9,99. Tem essas três cores aqui que vocês estão vendo, ó. Tem assim, R$11,00. Aqui tem muita coisa. É uma loja gigantesca, tá? Fica localizado aqui no Pedregal Novo Gama, tá? Qualquer coisa vocês podem estar ligando. Eles fazem entrega por aqui também, tá? Eu vou deixar o endereço tudo certinho, tá bom? Aqui tem pano de prato, ó. Aqui é uma loja de varejo, tá? Não é de atacado, tá, meus amores? É de varejo, tá? Ó, que gracinha. R$4,50. Pra vocês dar de presente, ó. Que gracinha, olha. Aqui tem muita coisa. Tem essas flores, ó. De arranjo. Olha só que lindas. Depois, novamente, eu vou estar vindo aqui pra estar gravando mais pra vocês. Porque tem muita coisa. Olha essas bolsinhas aqui, ó. Pra colocar a moeda. Ó. Deixa eu colocar a moeda. Aí tem assim também, grande, ó. Brinquedo. Brinquedo aqui é o que não falta. Olha só. Pra dar de presente. Deixa eu ver o valor. R$4,50, tá? R$4,50. Olha. Helicóptero pra dar de presente. Pro seu filho. Violão, ó. Violãozinho. Tá R$5,00. Aqui tem muita coisa, meus amores. Tem tauba também de passar. Essas tauba aqui. Tá R$120,00. Viu? R$120,00. Aqui também tem vários copos. Ó. Esses daqui tá R$4,99. Esses. R$4,99. Esses daqui, ó. R$4,99. Esses. R$4,99. Eu tô na seção aqui de copos, tá? Ó. R$4,99. R$4,99, ó. Tem caixa para presente. R$5,99. 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 Vários tamanhos. Vários tamanhos. Aqui tem mais copos. Esses daqui tá R$3,99. R$4,99. Esses R$3,99. Esses daqui também tá R$3,99. Esses R$3,99. R$4,99. Olha. Você colocar sal. Só que não tem o preço. Tem assim também, ó. De colocar sal. Tem essas vasilhas aqui de suco. Gente, olha. Essas vasilhas aqui, ó. Jogo de conjuntos, ó. Tá por R$5,00 na promoção, ó. Ó. R$5,00 na promoção. Ó. Esses aqui também. R$5,00 na promoção. Aí, tem esses daqui. Esses daqui também tá R$5,00. Ó. Isso, tá R$5,00. Aí, tem essa parte todinha aqui, ó. De colocar pratos. E esse daqui que já vem com... Você colocar colheres. Olha que legal. R$82,99. Que lindo. Então, é isso, meus amores. Depois eu vou voltar aqui na loja pra tá mostrando mais coisa pra vocês, tá? Então, é isso. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.